Vai lá, Rulo Meireles, Portugal agora com a equipa muito subida, corta o Tom Schnell, muito voluntarioso o Tom Schnell. Combinação de Schnell com o Mário Mouros, atenção ao remoto, gol! Uma pequena traição do português desta seleção do Luxemburgo, é um golo sensacional de Daniel da Mota. Portugal adormecido, a ver jogar nesta jogada que dá no 1-0 nos últimos 100 jogos, Portugal não tinha sofrido o único golo frente ao Luxemburgo. Começa mal este desafio, é um golo soberbo, momento de inspiração e um castigo para esta 12 de minutos má da seleção do português. Portugal muito fraco neste início do jogo, a não meter intensidade nem velocidade na partida, aqui está muito bem trabalhado, é bem visto por Mouros. Estava Daniel da Mota a abrir bem do outro lado e depois ali, um pouco também traído pelo escorregão de João Pereira e Daniel da Mota a trabalhar muito bem a bola e a colocá-la no ângulo superior da baliza do Rui Patrício, sem hipótese para o guarda-redes. A equipa é que estava de facto muito subida e perde ali a bola e aqui muito bem trabalhado, sem dúvida. A recepção é soberba e o remate é formidável, remate de Daniel da Mota, o português de 26 anos que joga para a seleção do Luxemburgo. Deixou em Portugal, está aqui erradicado desde criança com a família. Eu vi o Patrício Vez aqui que ainda raspa com a mão na bola, mas é um extraordinário lance. Obrigado.